Assalto, formação de quadrilha Formação na quadrilha, o que mais? Posso sentar várias coisas que eu estou dizendo Parabéns aí pelo seu trabalho lindo Não estou discriminando, estou achando legal o trabalho Sendo feito Essa moto é sua? Não, senhor É roubar e a lei soltar, né? A gente aprende e a lei solta, né? Suá Segurança apresenta Polícia 190 Já entraram Já entraram Boa noite Estão apavorados? Camisa, camisa, levanta a camisa Pra cá, filho Vem aqui, por favor Pra cá Não, não, não Estou aqui, né? Tá, mão na nuca Costa do mim Costa do mim Costa do mim Bora aqui mesmo É? Só que eu O senhor está apavorado? Estou apavorado O que é que tu está devendo? Não devo nada não Porque eu vivo num mundo onde os caras não estão respeitando mais nem os caras que estão na igreja A gente foi no trabalho Sou um cara que não faço mal com ninguém Quando eu vejo um carro desse aí é pra mim correr mesmo Não vou admitir Corro mesmo Onde eu estiver Se tiver um carro, uma moto vindo, entra em qualquer canto Sabe quem é esse aqui? Não Esse aqui é o que a gente abordou quando estava saindo lá do... Lá do Polo Lá do Polo Tá bom? Diz que está na igreja, né? Você não está na igreja? Estou tentando ir na igreja aí Estou tentando caminhar pra me se aproximar lá do céu Que eu não quero ir pro inferno não Conta aí pra gente o que é que o senhor fez aí na sua vida aí de crime Se eu puxar minha ficha aí você vai saber Até porque eu não gosto nem de falar, né? Porque eu tenho uma família aí Até vergonha pra mim, minha sogra, meu sogra Eu não deixo vergonha pra isso não O senhor fez aí, o senhor tem que ter honrado o que você fez Pois é, mas aí eu tento honrar de outra forma Pra que a pessoa não venha ver o que... Isso aqui, ó Tipo, o vizinho está vindo num bacu aqui Ah, isso aí não é o que eu pensava Então vamos lá Tráfico Como? Tráfico Foi preso por tráfico Assalto Formação de quadrilha Formação na quadrilha O que mais? Posso entrar várias coisas que eu estou levando É E a última abordagem foi onde? A última abordagem que o senhor me abordou Foi Lá em frente tardezinha Frente tardezinha Sábado, né? Uma chuva assim Com mais um parceiro na moto Parceiro não, meu cunhado Teu cunhado, é? Por que teu cunhado correu? O papai não estava nem aqui Hã? Ele não estava ainda assim Estava não? Era só esses dois aqui, era? Eu tinha acabado de entrar aqui É, está complicado, né? O cabo fica... Mas está sendo gravado porque ele não está aí Aí tu pode cobrar para ele depois Não cobra para mim não, tá? Ah, tá, beleza Eu vou perguntar É porque eu não... O rosto é tampado Senhor? O rosto é tampado Beleza O teu fone aí, ó Não esconde ele não me deu não Tá bom? Beleza Eu não vou te consultar porque eu já tenho os teus dados Já te consultei Mas eu queria saber mesmo porque está me gravando aí, ó Não me filmando Pode ir para dentro Está gravando a ação da polícia, tá? Mas a identidade é preservada, tá? Preservada, né? Beleza Só um comentário Mostra o nome O rosto é preservado O rosto é preservado Bacana Está me entendendo? Parabéns aí pelo seu trabalho, lindo Não estou discriminando Estou achando legal o trabalho Sendo frito Essa moto é sua? Não, senhor Vamos ver como é roubar e a lei soltar, né? A lei solta, né? Isso que é bom, né? E quem é sua moto? Não, não Senhor? Quem é sua moto? Minha Essa moto aí é do... Pelo menos você quer um trabalho digno, amigo Não, não, beleza Estou só elogiando Não, beleza Suat Segurança apresentou Polícia 190